Olá, tudo bem? Meu nome é Nathan. Meu sinal é esse aqui, ó. Minha idade, 12 anos. Eu estudo aqui na escola Pedro II. Eu sou do sétimo ano A. A disciplina que eu mais gosto é matemática, eu amo matemática. A intérprete, junto, é bom. Libras, me ajuda muito a desenvolver. Ponto final. A escola aqui é polo em surdez e somos em nove intérpretes. Atuamos em todas as disciplinas. Somos o canal comunicativo entre o aluno e o professor, o aluno e os colegas de classe. Nathan, surdo, extremamente inteligente, rápido, interage com os alunos, não tem dificuldades com os professores. Eu deixo ele bastante à vontade na sala de aula e eu só sou requisitada assim quando ele não não consegue mesmo. Após esse ensino regular, né, do horário, eles ficam para o atendimento educacional especializado, que é a sala de recursos para alunos com surdez que a gente tem aqui nessa UMI. Então, a sala de recursos para alunos com surdez, a gente trabalha a oralidade, o português na modalidade escrita e expressão facial, corporal e também a língua de sinais. Então, tudo isso, os alunos, a gente tem diariamente esse trabalho. É realmente a primeira língua deles, é a comunicação realmente deles acontece efetivamente com a língua de sinais. Eles têm que sentir o apoio aqui, né, totalmente o apoio, saber que aqui eles podem contar com alguém que vai colaborar, com a sua comunicação, que vai transmitir, que vai ajudar. Aqui tem que ser o pontapé inicial mesmo. E as mim, Raiane e Junta, acontece o que? Faz o que? Eu quis aprender Libras porque eu acabei vindo para a escola Pedro II e eu conheci vários amigos que tinham dificuldade de audição e eu decidi aprender isso para poder ficar mais fácil de eu me comunicar com eles. A minha profissão do futuro é ser intérprete de Libras, porque seria legal eu ensinar a outra pessoa a aprender Libras e também interpretar para os alunos que têm dificuldade. Obrigado.